Tu não conhece caralho, vai conhecer agora Não conhece, vai conhecer, é o Sousa original Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa Então, puta que pariu, vai Alguém pode dar dois tiros, dois de pão Pode, pode, você tinha criminoso Paralho, paralho, paralho 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 Então senta a sua cachorra Vem fuder a noite inteira Toma, toma, toma pau Toma, toma na bucina Toma, toma, toma mal Toma, toma na bucina Toma, toma, toma mal Se assusta, não quer foda Toma, toma, toma mal Toma, toma na bucina Toma, toma, toma mal Toma, toma na bucina Tu não conhece caralho, vai conhecer agora Não conhece, vai conhecer É o Souza original Vó de vó de bucetinha criminal Só parado, parado De bucetinha criminal Só parado, parado De bucetinha criminal Só parado, porra, essa porra da bucina Não dou a caja, não só parada, só parada Vai, passa, vai, passa, passa Suspetinha criminal Só parado, parado É o original, tá? Não conhece, vai conhecer É o Souza original É o original É o original É o qual é que se fosse Obrigado.